Qual jogo você aproveitaria pra comprar em uma condição melhor? Ou simplesmente comprar, já que ele pode estar out of print? Com certeza, Marvel United. Nem precisa voltar tanto no tempo assim, né? Só um aninho ali já dava. Não, um aninho já dava, cara. Putz, devia ter comprado. Eu pensei bem, putz, cara. O Vinícius lá, que é o nosso gerente da Bucaneta, falou, cara, vamos comprar, tá? Ele curte pra caramba a Marvel também. Vamos comprar, independente do jogo e tal. Fiquei pensando, de repente passou a oportunidade. Nesse eu... Enfim, também demorei, mas peguei no Late Pledge. Ah, cara, qualquer coisa eu jogo, tenho uma experiência legal e vendo pra alguém, não sei, tô no mesmo preço. Cara, é muito bom. Muito bom o jogo. Eu fico fazendo lobby do jogo aqui porque realmente eu gostei muito. Sábado agora nós devemos jogar a missão de campanha do Thanos. Então nós vamos descobrir como é que é a Infinity Gauntlet do Marvel United. mas, cara, é muito bom. Vale muito a pena. Vale muito a pena pegar tudo. Então, se tiver a condição de pegar tudo aí no X-Men, vale a pena, porque os vilões mudam muito o jogo. É tudo intercambiável. Tinha uma lá de 275 dólares. É que subia muito, né? Tinha uma de 70, uma de 100, aí 275. Eu não tive coragem de pegar essa 275. Mas... É... Seria interessante? Seria interessante? Cara, eu vou te falar como eu tô tentado a gastar 550 dólares pra comprar absolutamente tudo que tem lá. Eu não vou fazer isso? Não vou, porque eu ainda tenho alguma noção. Mas eu tô tentado demais, cara. Você pegou algum dólar? Gente, eu peguei um dólar maroto pra poder depois fazer Pled Manager. Mas como o pessoal aqui já tem o jogo, e eu vou jogar mais aqui mesmo, aí eu falei assim, ah, vou aproveitar o jogo deles, né? Não vou comprar, não. Mas o... Cara, vale muito a pena ter tudo do jogo, ou o máximo de coisas que você conseguir, porque os vilões mudam, os vilões até mais que os heróis, eles mudam absurdamente o jogo. Então, assim, enfrentar um vilão não é a mesma coisa que enfrentar o outro. Eu joguei quatro partidas com quatro vilões diferentes. Um é um cabeçudo que eu não sei o nome dele. Você sabe, Paulo? Modok. Modok. Eu ia chutar Modok. Cara, ele é um desgraçado no jogo. Que maldito. É difícil pra caramba ganhar do Modok. Outro foi a Era. Jogamos contra a Era. Aliás, isso é o que é o mais louco. Colocamos a Era na Mid School lá do Spider-Man contra o Spider-Man e o Demolidor. Então, tipo assim, é uma mistura que é massa demais. O jogo é incrível pra fazer esse tipo de coisa. E foi muito bom também. E antes disso, a gente tinha jogado, da caixa base nesse caso, o Ultron e o Taskmaster. Então, cara, cada vilão é diferente. O Ultron é um vilão que foca no Overflow. ele vai enchendo o borde de civis e de Tugs, né? bandido lá. Bandindim. Bandindim, desgraçado. O Ultron, ele enche o tabuleiro disso. E aí, quando vai dando Overflow, ele vai ferrando o seu jogo. Já o Modok lá, ele é um desgraçado. Eu nem lembro mais o que ele faz, mas a gente perdeu em três minutos, depois a gente jogou de novo e ganhou. ele realmente é um bicho maldito tem campanhas a do Infinity Gauntlet lá é uma campanha mas também é tudo partida separada você não precisa jogar como campanha o Modoc é o seguinte, ele vai virando suas cartas de cabeça pra baixo, se ele virar tudo você perde a gente perdeu em 3 minutos porque as primeiras duas cartas dele foram, você vira as últimas 3 cartas e tipo assim, os heróis jogam 3 cartas, o vilão joga uma os heróis jogam 3, o vilão joga uma ele abriu 2 cartas, vira as 3 cartas não era nem que virava as 3 cartas mas tinha algumas localidades lá que a gente não conseguiu resolver o problema aí virou carta a mais e tal, ferrou a gente cada vilão é de um jeito e é totalmente diferente, o sistema é muito legal pra jogar cooperativo porque você usa a sua carta e a anterior do seu time então vocês tem que combinar muito bem pra todo mundo fazer de um jeito que eu possa você possa se beneficiar da sua própria ação mas que a outra pessoa também se beneficie e os personagens, os heróis também tem diferenças bem consideráveis bem legais mas os vilões pra mim é o que é assim realmente que faz muita diferença são as diferenças dos vilões é incrível, o jogo é muito bom o jogo é muito bom